E tu jogou aqui no Brasil em 2016, depois passou por alguns países e retornou agora em 2022. Mudou muita coisa, na tua opinião, no futebol aqui do país, nesse período que tu esteve fora? Como é que tu viu essa mudança durante esses anos? Olha, eu fiquei bem feliz porque eu vi mais jogadoras, mais times de qualidade. Eu fiquei bem feliz. Mas eu também fiquei triste com algumas situações em relação à estrutura, igual eu comentei. A visibilidade nossa está maravilhosa, igual eu falei com vocês também. Vocês fazem um trabalho super legal com o futebol feminino, outros sites também. E assim, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o apoio que está tendo o Campeonato Paulista. Eu vi uma evolução maior que teve desde quando eu vi que eu tenho acompanhado. Mas eu ainda vou brigar por muita coisa, igual eu comentei aqui no Flamengo. A estrutura tem que melhorar, a estrutura de treinamento, os campos. A gente não pode estar jogando um campeonato brasileiro, jogando num campo, jogando em outro, jogando em outro. Não, essa organização tem que ser um pouco melhor. Então, assim, foi muito legal a evolução. É muito legal a evolução. Tem muitas e muitas atletas que eu estou vendo. O nível aumentou. Mas é o que eu vim brigar. Eu comentei com vocês. Eu vim brigar para que a estrutura melhore muito mais. E aí Um dia